Ainda sobre artes marciais, mas agora uma notícia boa, um projeto social de taekwondo no bairro Tijucal, em Cuiabá, está revelando grandes destaques no tatame. O trabalho dos professores é atender pessoas de baixa renda com idade que varia entre 8 e 25 anos. A atividade tem ajudado até na sala de aula. Em 5 anos, centenas de crianças e jovens aprenderam neste espaço seus primeiros golpes. E muito além disso, aprenderam disciplina, ter respeito e dedicação. Crianças como Eduardo, de 12 anos, que encontrou no taekwondo um grande aliado para melhorar o desempenho na escola. Eu não sabia ler, eu nunca ia ler. Tá aprendendo ainda? Tá. Aí a mulher que me ensinava mandou vir aqui lutar. Para ajudar você a aprender na escola, então? Tudo isso de graça. Assim como Eduardo, outras crianças participam das aulas sem custo. O trabalho é desenvolvido por Neto, que ainda criança descobriu a paixão pelas artes marciais. Paixão que hoje é compartilhada com outros meninos e meninas. Uma maneira de agradecer o que um dia alguém fez por ele. Eu mesmo tive muita dificuldade com isso também. Meu mestre quebrou muito meu galho, descontava a mensalidade. Cheguei a deixar, pagar ele 5, 6 meses e ele já falava, não, vamos lá, vamos lutar, que o futuro só a Deus pertence. E hoje não é à toa que eu estou aqui. E muitos deles têm muita dificuldade, às vezes não podem treinar, o pai não tem condição de pagar uma mensalidade na academia. Então, a gente tem muitas dificuldades para inserir esse atleta dentro do esporte, manter ele dentro do esporte e de repente espontar com ele para que as pessoas com a comunidade possam ver que Mato Grosso tem vários atletas que poderiam nos representar lá fora, mas a gente não tem condições às vezes de levar. Para quem tem oportunidades como esta, pode ser apenas um começo, que futuramente, quem sabe, também pode render bons frutos como o que acabamos de conhecer. A gente procura sempre dar aula para o pessoal que não pode pagar, está disponibilizando, porque muitos 30 reais, 40 reais, para muitos não é nada. Mas para muitos jovens, falta no café da manhã, no almoço ou da janta. Então, a gente procura ajudar como pode. O esporte em geral, ele promove a educação e promove a saúde, né? E nós do taekwondo, das artes marciais, a gente está inserido nesse meio. A gente se preocupa com a questão de trabalhar com a educação, de trazer essas crianças, para que essas crianças não fiquem na rua. Tanto é que a gente tenta estar dentro dos projetos, envolver a comunidade, para que essas crianças possam estar treinando com a gente, ter uma qualidade de vida, ter saúde, ter algo o que fazer para que não fique aí, parado, sem fazer nada.